Salve rapaziada, mais uma vez aqui no Glauber Rocha Vitória da Conquista Hoje quem tá se reunindo aqui é a galera do Grupo Papas Galera firmeza aqui também, fazendo um encontrão Tem até um deficiente visual pegando a base aqui O Alexandre tá dando uns toques aqui, umas dicas pra ele E... cara, essa cidade tem muito patinador A vibe é monstro A vibe é monstro Show de bola Dá uma olhada nessa galera Aí ó, vai que vai Sai da frente Fala aí brothers, o que que você tá treinando? Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Se apresenta, passa aí o teu nome Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Eu tenho cinco anos Você é o Davi Você é o Davi Fala aí Fala aí Tem mais gente lá Fala aí 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 Fala aí